Uma hora e vinte e cinco minutos, estamos de volta com o Vale Urgente e o que mais importante aconteceu na área policial, na região. Você vai acompanhar agora prisões, apreensões, crimes esclarecidos, polícia prestando serviço para a população. Nós mostramos o que a polícia tem feito para proteger vocês. Então acho que a gente pode colocar na retrospectiva tudo o que nós acompanhamos com a nossa equipe no mês passado. A gente faz aqui uma retrospectiva quando fecha o mês. E nesse mês que está entrando, já entra com seis homicídios só no final de semana. Vamos acompanhar o que aconteceu no mês passado. Pode rodar. Ele adentrou essa casa na madrugada, na noite, né? Provavelmente o dono estaria trabalhando e furtou todo aquele objeto, provavelmente para trocar por interpecente. Ele levou um colete balístico, ele levou duas fardas, parece-me que ele queimou essas fardas, né? Para não deixar vestígio. E também mais cinco munições de ponto 40, segundo o proprietário, que também não foram recuperados. Foi na região leste, só que as informações partiram daqui, porque essa pessoa costuma furtar aqui. Infelizmente a gente foi buscar em outra... Já sabe quem é. Já sabemos, já está... já está elucidado o fato, será instalado inquérito e será indiciado. Prender é uma questão de tempo. Pouco tempo. Um simulacro. É, brinquedão, ó. Plástico, né? Que parece arma de verdade, ó. Mas não é. É cópia de uma pistola 45, de uso exclusivo das forças armadas. E todos esses objetos pertencem ao Pedro? Segundo ele, sim. Segundo ele, só não pertence a ele esta arma de brinquedo e esses dois aparelhos celulares. Agora o restante tudo é dele. Temos um assalto na cidade de Caçapaba e um veículo utilizado no assalto foi deixado nessa rua Magnolia. Nessa rua mora um dos maiores ladrões de caos, que é o Vinícius. A partir daí, mandado de busca e nós conseguimos hoje deter esse elemento. E ele é responsável por vários roubos, não só de veículos, mas também a residência. Sim, ele é egresso do sistema e ele rouba residência, carro e ele realmente é muito conhecido na área do crime. Vimos atrás dele há algum tempo e hoje conseguimos prendê-lo. Ele é uma pessoa extremamente especializada. Ele furta veículo de garagem. Abre a garagem, abre o cadeado, depois abre o carro, ele leva embora e a vítima não consegue ver. Com a tirada dele de circulação, nós vamos ter uma diminuição no caso de roubo a residência e veículo. Eu sou homem de bem, eu sou engenheiro, sou capitão da aeronáutica. Agora o caminho tem até um gelo em mim. Esse filho da p***, olha só, rapaz. Eu vou pagar por isso. Filho da p***, desgraçado esse regalo, rapaz. Filho da p***, rapaz. Desgraçado. Não é algemado, logo eu. Tem passagem, tem alguma coisa, tem p*** nenhuma, rapaz. O caminho de trânsito aqui. Filho da p***, irmão do senhor. Me manda o dormônio, o garvão, a tirante é. Quando eu vou ver a internet, que você vai ver. Esses gritos que vocês ouviram aí, foi um falso capitão, que no primeiro momento sentou o pé na boca de todo mundo lá no sexto DP. Mas depois que descobriram que ele não era capitão, nem aqui e nem na China. Aí ele foi pra cadeia pra responder pelo crime de falsidade ideológica. Dois depoimentos que marcaram o mês de junho. Uma mulher contou como foi queimada pelo ex-marido e um rapaz confessou como tirou a vida de uma outra pessoa por uma briga. Isso que se arrasta ou se arrastava por dois anos. Põe esses dois depoimentos importantes nessa retrospectiva que aconteceu aí, portanto, no mês passado. A gente mostra pra vocês aqui como foi o nosso trabalho em junho. Pode pôr. Eu tava namorando. Aí eu terminei, porque a gente tinha uns dois meses. Ele foi trabalhar em Curitiba. Voltou, me chamou pra conversar. Aí eu disse, devido a muitas drogas que ele usava, eu falei pra ele, que não serve nem pra ser marido, nem amante, nem amigo, nada mesmo. Ele se revoltou. Quebrou várias coisas dentro de casa. Eu subi, porque eu tenho os filhos do meu primeiro casamento. Eu subi pros meus filhos não escutarem, não ver barulho nem nada. Quando eu desci, tá tudo quebrado na minha casa. Aí era o que eu desci pra arrumar e ele chegou com uma garrafinha pequena, embora tirou a gasolina da própria moto, que os vizinhos me disseram e jogaram em mim. Aí eu não sabia que era gasolina. Daqui a pouco eu ainda leio o cheiro. Eu subi a escada correndo, mas ele riscou o fogo e me queimou. Começou que nem churrasqueira. Ficou desse tamanho, eu bati, bati, bati e nada. Eu morava lá e tudo embora. E tinha assim, porque os outros falavam que eu tinha as pernas bonitas e tudo. E ele falou, não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Você se arrepende hoje de ter conhecido esse irmão, senhora? Sim, com certeza. O que levou você a matar ele? Medo de morrer na mão dele, porque o próprio ex-parceiro dele faleceu também. Uma vez ele me livrou da própria mão dele. Quem era o parceiro dele? Chocolate. Chocolate. Me livrou da mão dele, porque ele foi me matar. Nunca fiz nada pra ele. Não fiz nada pra ele. Tem uma discussão dele da minha família lá, que eles tinham que resolver pra lá. Mas envolveram tudo eu no meio. Aí ele foi que me matar. Sempre, quando eu ia lá, eu ia pra minha família lá. Fiquei com medo dele, em qualquer momento, dar um tiro de milagre, acertar a minha família. Eu e o companheiro fomos lá conversar com ele. Mas assim que ele me viu, ele arrastou um revolver que ele tinha, um 38. Já disparou três tiros contra mim. Eu não ia morrer, né? Fui e saquei a minha arma que eu tava. Você tava armado em uma pistola? A pistola de 9 milímetros. 9 milímetros. 9 milímetros. Você deu consistirão nele? Eu descarreguei a pistola. Tinha três tiros. Três tiros. Três tiros. Três tiros. Então foi o carregador todo. O carregador todo. E antes dele morrer, ele conseguiu acertar um tiro? Acertou. Aonde? Na perna. Na perna. E de lá você foi direto para o UPA? Da ponta da ponte. Foi atendido? Foi atendido. E transferido para o ponto de socorro da Vila Estrela? Da Vila Estrela. O projeto ainda continua no seu joelho? Continua. Até o Fabrício com medo de não morrer. Porque o tanto dia que ele já matou, matou um cara aleijado, caderno de roda. Matou o pai e o filho inocente. Então eu temi a minha vida ou a vida da minha família. Entendi. Minha esposa e minha filha. Você vai acompanhar daqui a pouco, depois do intervalo, cenas fortes dos homicídios que foram registrados neste final de semana em São José dos Campos. Uma cidade que eu sempre disse aqui, que era uma cidade tranquila, deixou de ser a partir de agora. Eu não sei por quê, não sei qual o motivo. Esclarecer esses crimes vai dar trabalho para a polícia. Daqui a pouco, depois do intervalo.